Eu quero ajudar. Três palavras unidas em uma frase, que se convertida em ação, é capaz de impactar a vida de muita gente. E se várias pessoas que querem ajudar se unirem em uma corrente do bem? Foi essa vontade que aproximou voluntários em um grupo solidário, cheio de amor, que tem uma mensagem simples e direta. Eu quero ajudar. Tudo começou em 2012, com uma família que decidiu servir uma refeição de Natal para pessoas carentes. No ano seguinte, mais amigos se juntaram à causa. E hoje promovem atividades em diversas datas, como a báscoa, dia das crianças e outras ações temporárias, em caráter de urgência, quando uma pessoa, família, comunidade ou animal necessitam de cuidados e ajuda. Mas é no Natal onde acontece uma reunião cheia de significado, a Natal Ronada. Como o nome sugere, o grupo serve macarronada para moradores de rua, que vivem no centro de Teresina. Todos que fazem parte da família Eu Quero Ajudar, são solidários com a dor do outro. Têm amor, iniciativa, e não esperam reconhecimento ou promoção pessoal. Eles querem simplesmente ajudar e têm conseguido fazer a diferença com essa vontade, transformada em atitude. Tchau, tchau, tchau.